Música Tudo bom, Graça? Tudo bem Hoje vamos falar de painéis, não é? Vamos Mas não é qualquer painel, não é, Graça? Não, uma super novidade Claro que a gente está sempre falando de novidades Esse quadro, né, Carmen Casa e Lazer só traz novidades É isso aí, não é, Graça? Então assim, ó, sempre que a Graça entrar Fiquem ligadinhos, porque ela vai trazer as últimas novidades do mercado E esse painel, gente, imaginem um painel de madeira Que pode ir pra rua, pode pegar chuva E ele continua perfeito, é isso? Só a Liza Pilar pra ter essas coisas, não é? Nossa, eu tenho até uma dificuldade Porque eu penso toda semana que eu vou trazer E eu chego lá Eu fico louca A gente não tem maturidade pra enfrentar aquela loja, não é, Graça? Gente, eu fui na Liza Fiquei encantada com a loja Nós vamos ir mostrar a loja pra vocês E vocês vão ver assim, ó Tudo que tem de mais moderno está lá Mas hoje tu trouxesse os painéis, não é? Isso O que são esses painéis, Graça? Bom, boa tarde Quero mandar um beijo pra vocês E agradecer, Carmem, mais uma semana Pelo convite A gente é que ama ter ela aqui E agradeço, né? Todo mundo curtindo, isso é muito bacana Não, é muito bom, não é? Graça E fico bem feliz de trazer sempre novidades E até, ó, gente Se vocês tiverem alguma dúvida Mandem um e-mail Mandem um inbox pra nós Que a gente passa pra Graça E ela responde aqui, né? Graça Também dá pra fazer isso, não é? Isso, o maior prazer É a gente dar uma consultoria aí Gratuita, né? É isso aí O meu telefone tá no vídeo Pode me mandar um e-mail Que eu terei o maior prazer de responder Bom, mas vamos falar então Da nossa novidade Vou pegar uma amostra, né? Interessante Olha que coisa mais linda, gente Isso aqui Bom, o nosso produto, né? Ele é uma madeira Tá É um painel de madeira Madeira natural 97% de madeira natural E 3% de cera Hummm Então ele é um produto Que ele pode ficar na rua Sem problema nenhum Tá É uma novidade Madeira A gente tá acostumado A ver aquelas madeiras Antigas, né? De grapia Que a gente coloca na rua Mas esse aqui é um material Totalmente revolucionário Não, ele é bem sofisticado também Não é, Graça? Ele é E outra coisa, né? Carme, ele tem toda essa textura De madeira Porque ele é, né? De madeira natural Claro E com essa cera Que dá essa proteção Essa capa Por isso que pode usar Na área externa E dá pra fazer mil coisas Com ele, não é? É O que a gente aconselha, né? Carme Esses painéis Que é uma novidade Da Renovarum Que é uma empresa australiana Todo esse material é importado A Luísa Pilau É a única representante Aqui no Que também É outra assim Que tá sempre atrás De coisas novas Ai, sim, ela consegue Garimpar cada novidade Não, e vocês perceberam Que a gente vai nas lojas E é tudo mais ou menos A mesma coisa, não é? A Graça Agora tu entra lá na Luísa Tu vê tudo aquilo Que tu não enxergou Em lugar nenhum É tudo diferente Não é? Tudo diferente A gente até brinca, tá? Que a Luísa Pilau Não é uma loja É um estúdio Luísa Pilau Um estúdio porque é um novo conceito, tá? De loja É um novo conceito É uma... Lá ela tem vários produtos Pra casa E tu vê a aplicação do produto Ali, não é? Sim, e tu vê tudo isso na loja Vamos falar, né, Carmen Então, esses painéis Hoje eu trouxe duas amostras Que são os vazados Aqui tem uma paginação diferente Tu tá com uma paginação diferente Eu adorei essa aqui Ele é feito em quatro tamanhos diferentes A chapa maior tem altura de dois metros e quarenta A menor é em torno de um e vinte Então, tem três tamanhos, tá? Esse painel Aí vai depender, claro, do projeto Por isso... E ele pode vir sem ser vazado Como aqueles ali? Isso Ele tem... Esse aí tem o mesmo princípio desse Esse aqui são os painéis vazados, tá? Pra que servem esses painéis? Como vocês vão ver nas imagens Que nós trouxemos Projetos Que utilizaram esses painéis vazados Esse painel, ele serve pra quê? Pra divisórias Portas de correr Fica lindíssimo fazer com esses painéis Ai, que lindo mesmo Fica Fica super diferente Imagina uma porta de correr Com esse desenho Passa toda a ventilação E ao mesmo tempo divide o ambiente Divide e a pessoa tem privacidade Então, uma chapa dessas aqui Com esse modelo Passa até 40% de iluminação Que é maravilhoso E tem chapas Conforme a paginação É importante a gente frisar, né? Aqui a gente só trouxe alguns modelos Mas a renovaram Que a empresa Que fornece esses painéis Tem vários modelos E depende tudo do projeto Por isso que é muito importante A consultoria De um profissional da área De arquitetura Profissional que entenda Até pra poder especificar O painel adequado pro ambiente Tu sabe, Graça Que eu acho que A importância do profissional da área Eu acho que É pra tudo que tu vai fazer em casa Além de ter Hoje até os prédios já exigem Que tu tenha um profissional responsável Quando tu vai fazer uma obra, não é? Mas sai muito mais barato, gente A gente tem aquela falsa ideia De que se tu for contratar um profissional Tu vai gastar muito Mas não O profissional já conhece Os caminhos certos As pessoas certas Pra economizar pro cliente dele E fazer tudo da maneira correta Não é? A Graça Ah, com certeza Então tu imagina Nós estamos trabalhando Com painéis modernos Lindos Aí tu chega Tu tem um projeto E tu chega Ah, quero colocar um painel Não tem nem noção, né? Então por isso que é importante Toda uma consultoria Um acompanhamento do profissional Porque, gente Com um bom projeto Você pode fazer maravilhas Com esses materiais Nós podemos aplicar em paredes Podemos aplicar na marcenaria Aí vai depender da ousadia E da criatividade do profissional Porque esse produto Ele é fantástico Só pra vocês terem uma ideia Esse produto Ele tem seis anos de garantia Seis anos? Seis anos Você pode colocar fechamento de piscina Sabe aquele muro Que já está feio Quer dar uma repaginada Ou então eu até vou mais longe Porque eu passo por esse problema Tu ter a piscina E tu ter o vidro Com o prédio do lado E tu quer dar mais privacidade Isso aí Fica lindo É, aí depende do desenho Né, Carmen? Se tu quer dar uma privacidade Eu até consideraria Não, mas dá uma semi-privacidade Sim, eu até consideraria A colocar um painel Com 80% de fechamento Porque aí tu vai ter Aquela privacidade Claro E ele vai quase que fechar Mas ainda vai passar Ventilação e iluminação Sem dúvida Então pra te ver O produto que ele é Tão, tão, tão Bom De qualidade Que a empresa australiana Dá 6 anos de garantia Então É a confiança no que está vendendo A confiança, né E aqui a gente pode sentir Esse toque No painel É maravilhoso E esses são os vazados São os painéis vazados Painel fechado Esse aqui é o vazado Porque às vezes Tu não quer Ter um Colocar Num Um ambiente Que tu quer ocultar mesmo Tu quer usar como biombo Tu quer usar como fechamento Aí tem a opção Do painel fechado Ou se tu tem também Uma sala Que é integrada Sala de jantar A cozinha Tu pode usar algumas É, aí é criatividade Né, Carmen Pra dar uma Pelo menos Pra tu setorizar Os ambientes Claro, claro Aí é criatividade Então assim Eu sou fã Tá Conforme eu já mencionei Temos quatro tamanhos Dos painéis Ele não chega a ser assim Ele é um painel Sob medida É Mas ele tem tamanhos específicos Tá Claro Quatro tamanhos O maior É em torno de 1,20 por 2,40 Que é a maior chapa Tá Quando a gente já leva o projeto No estúdio da Luisa E define já O modelo do painel A empresa já dá toda a forma De instalação Claro Como que ele tem que ser instalado E uma das formas É não instalar direto no chão Tá Nós temos que ter toda uma base Pra instalação do painel Inclusive, né Carmen A gente trouxe aqui Alguns modelos Da Renovaro Porque aqui a gente Só tem peças pequenas Isso aqui é só uma amostra Isso é só uma amostrinha Pra vocês terem o gostinho É só uma amostra Nas imagens Que nós vamos passar no vídeo Vocês vão ver Infinidades De possibilidades Que dá pra fazer Com os painéis Como é que tu faz Como é que tu usa ele Nos móveis, graça Esse painel, Carmen Eu esqueci de mencionar Ele pode receber pintura Hum Tá Isso é uma das vantagens Aqui nós temos ele No tom de madeira A amostra, né Mas ele recebe muito bem A aplicação de tinta Ah, então se eu quiser fazer branco Pode A cor que eu quiser A cor que tu quiser A empresa Renovaram Ela manda Nessa cor aqui Que é a cor madeira Tá Mas se o cliente Que é no branco Dá pra personalizar Pode personalizar o painel Tá É assim É um produto bárbaro Fantástico E que vai fazer toda a diferença Não é Com certeza Ainda mais pra arquiteto Que gosta de estar criando De estar inovando Então é uma super novidade Que tu encontra lá no estúdio Da Luisa Pilar E não tem só esse painel Em madeira, tá A Luisa tem os painéis Também em Em metal Ai que legal Em metal vazado Em que também é pra área externa Isso aqui é só uma amostra Né, Carmen Do que a gente Não, os recursos que a gente tem hoje Não é graça De Pra finalizar a decoração São muitos, não é? São São muitos E o que é bacana E o que é bacana, gente É que a nossa área externa Ela pede, né? Com certeza Produtos Que a gente possa usar Então esses painéis aqui Tu pode usar como guarda-corpo Claro Imagina que bacana Numa escada, Carmen Tu usar um painel Show Como guarda-corpo Fantástico Muito legal E diferente, né? Super diferente Porque é uma coisa que ninguém tem Num jardim Tu quer usar como divisória Com um biombo É fantástico Então assim, ó Apaixonada Quando eu vi Esses painéis lá no estúdio Eu disse Eu tenho que levar pro programa Mas com certeza Para que as pessoas que nos assistem Conheçam essa maravilha Essa novidade E a gente tá falando de um produto de qualidade, né? E é tão bom, não é? Graça A gente vê a casa da gente bonita Aconchegante, não é? É maravilhoso É a melhor coisa que tem Eu acho que isso é uma recompensa Que a gente tem no final do dia Quando tu chega em casa E tu vai relaxar É o que eu costumo falar, né, Carmen? O luxo É tu morar bem Com certeza Porque não adianta, né? Tu investir em outras coisas Qual é o lugar que tu te sente bem? Tu pode viajar o mundo todo Mas quando tu chega na tua casa Tu entra na tua casa e diz assim Poxa, a minha casa tem a minha alma Mas com certeza Então nada melhor do que investir na casa E o que eu acho muito bacana No trabalho da graça E por isso que eu fiz questão De ter a graça aqui É porque a graça Ela deixa a casa da pessoa Com a alma da pessoa Não é? Importantíssimo Porque eu acho que isso é fundamental Aquele profissional Que respeita o teu gosto E que trabalha Em cima daquilo que tu queres Não é? Isso é fundamental É, eu acho que a gente tem que priorizar Todas as características Do nosso cliente Com certeza Isso é a regra básica Porque eu sempre brinco Eu brinco não Eu comento com meus clientes Quem vai morar na casa? É isso aí É o cliente Ele que vai ver todo dia A casa Então eu acho que a gente tem que respeitar Muito a privacidade do cliente Os gostos As necessidades É importante E a gente tem que trabalhar Com produtos funcionais Por isso que a gente trouxe esse painel aqui Que é totalmente funcional Totalmente diferente Sob medida também Porque a gente pode trabalhar Dentro da padronagem Que a renovaram Tem disponível no mercado E uma coisa diferente, né Carme? Uma coisa bacana, né? Isso é muito interessante Primeiríssima Mas nós vamos fazer, né Carme? Lá no estúdio Com certeza A gente vai fazer um tour lá pelo estúdio Porque lá merece um tour Merece, merece mesmo Bah, a gente podia ficar falando o dia inteiro Dos painéis, né Carme? Mas a gente vai deixar vocês com O pessoal vai ficar Com um pouquinho de curiosidade Para ir lá conhecer Então aqui é só umas amostrinhas, né? É isso aí Semana que vem É claro que ela está aqui conosco Graças, super obrigada Nós vamos para o Murey Comercial E já voltamos